Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Sou Rosmar Rodrigues Alencar, professor de Direito Processual Penal. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a prova testemunhal. A prova testemunhal é aquela cuja constatação efetuada pelo juiz é sobre a memória. Então, observem bem. A testemunha tem contato com o fato, mas o fato desaparece e as marcas do fato ficam em sua memória. Então, o objeto de exame, de constatação, é a memória da testemunha. Ela pode, por exemplo, ser uma memória falsa. Mas o que é uma memória falsa? A memória falsa não é uma mentira. A memória falsa é uma patologia. Então, a pessoa pode estar equivocada a respeito do que viu, ouviu ou sentiu e simplesmente deturpar aquele percurso que vai da percepção até o armazenamento em sua cognição. Por outro lado, o exame da testemunha efetuado pelo juiz de acordo com o nosso código hoje é feito de duas maneiras. Através do cross-examination e do direct examination. Primeiramente, as partes que perguntam e perguntam diretamente. Daí o nome, exame direto. Exame da memória de forma direta, pelas partes. Sem ser por intermédio do juiz. Sem ser por intermédio de reperguntas. Porque antes se perguntava o juiz e o juiz reperguntava a testemunha. Hoje, então, as partes perguntam diretamente. Por outro lado, primeiro pergunta uma parte e depois pergunta a outra parte. Isso significa que o exame da testemunha é cruzado. Primeiro uma, depois a outra. E que o juiz não deve interferir, ao menos como o elemento inicial das perguntas. Então, temos uma preservação do juiz em como alguém imparcial e que deve ter preservada a sua aptidão de julgamento para não incorrer em dissonâncias, ou seja, em ausência de consonância em relação ao que perguntou e ao que vai julgar. Então, se preserva, se isola a atuação probatória do juiz, sendo vedado que ele substitua a acusação, o órgão do Ministério Público. Mas a testemunha tem outras regras, como regras que envolvem as recusas e os impedimentos. E aqui nós vamos tratar de duas questões particulares neste vídeo. A primeira é o depoimento dos policiais. A segunda é o depoimento de uma criança ou de uma vítima sexual. Em relação aos depoimentos dos policiais, queremos relacioná-los aos crimes de tráfico de drogas. Isso porque nesses crimes, muitas das vezes, são os policiais que são os primeiros a encontrarem o material entorpecente. São eles que atuam, inclusive, na prisão em flagrante. E muitas das vezes nós não temos outras testemunhas, a não ser eles próprios, que foram os protagonistas da prisão e da prova. E alguns dizem, o policial tem fé pública, e por isso o depoimento dele deve prevalecer em relação a qualquer dúvida que existir no processo. Esse argumento é um equívoco. Isso porque o postulado maior do nosso processo penal é a presunção de inocência, o estado de inocência. Ou seja, a pessoa deve ser inocente até que aquela inocência seja demovida por prova firme, certeira. Isto é, por elementos que afirmem por intermédio de provas o que foi descrito na alegação da petição inicial da denúncia. Sem isso, a inocência deve triunfar. Então, parece ser de todo equivocado dizer que o policial é dotado de fé pública, e por isso que a fé pública deve ser interpretada como um incidente no processo penal. Não. A Constituição, enquanto lei maior, deve prevalecer. E a presunção de inocência está na Constituição da República. Então, como capitular e regrar o depoimento do policial para se firmar a constatação do juiz sobre o acontecimento daquilo que foi descrito na petição inicial? Bom, precisamos otorgar ao depoimento critérios de racionalidade. Nem rejeitá-los de plano, nem também, muito menos, aceitá-los. submeter, então, as declarações, os depoimentos dos policiais a um critério firme de racionalidade. Então, a ideia é de estabelecer parâmetros para que só seja afirmado culpado alguém se o depoimento do policial não incorrer em incoerência, não incorrer em contradição, não ficar mitigado em termos de se tornar um meio termo. Então, podemos aplicar três critérios lógicos que eu tomo muito de Aristóteles, que diz respeito, primeiro, a que o depoimento represente uma unidade em relação ao fato descrito na petição inicial. Segundo, a que o depoimento não incorra em contradição, isto é, não diga algo e desdiga ao mesmo tempo, ou não afirme proposições que se contradigam e não torne tudo uniforme em termos de representar o fato tal como um quebra-cabeça, tal como uma imagem nítida de uma palavra cruzada. Havendo, então, deturpação, o fato não deve ser objeto de condenação. Havendo deturpação, o depoimento do policial deve ser valorado negativamente. Por último, além da unidade e da não contradição, o depoimento do policial deve ser submetido ao terceiro excluído, ou seja, ao critério de se vedar um terceiro excluído. E o que é isso? É que não haja quebra da integridade. É que haja um contínuo entre a petição inicial e a produção probatória, uma relação de compatibilidade e ausência de pontos obscuros. Então, um depoimento firme e consistente para afirmar com juízo de certeza o que está descrito na petição inicial é o que se quer para fins condenatórios. Caso contrário, esse depoimento deve ser valorado negativamente, isto é, deve o acusado ser absorvido. Em relação ao depoimento da criança, que seria o segundo ponto que nós queríamos abordar, nós podemos dizer o seguinte, a memória da criança é uma das mais límpidas que a gente pode ter. Então, é possível que um depoimento de uma criança seja valorado positivamente para fins condenatórios. No entanto, não se deve nem se capitular o depoimento da criança como suficiente à condenação sob o seguinte sentido de que a palavra da vítima deve prevalecer, nem também se deve refutar por completo. Em outras palavras, os mesmos critérios de racionalidade que nós colocamos para o depoimento do policial devem também ser aplicados aos depoimentos das crianças. Então, devemos lembrar o seguinte, primeiro, a criança tem uma memória límpida e por isso não deve ser descartada. Segundo, devemos aplicar os três critérios que informamos, unidade, não contradição e terceiro excluído. E, por último, caso haja dúvida sobre a integridade e a veracidade, o aspecto veritativo em relação ao fato descrito na petição inicial do que a criança acabou de dizer, eu posso submeter o menor a um exame para identificar se há algum risco de deturpação da sua memória em termos patológicos. Não os havendo, é porque eu posso, então, fechar, em relação aos elementos do tipo, o depoimento da criança com possibilidade condenatória. Sempre lembrando que a condenação é supletiva, que a condenação é subsidiária. O que é que isso quer dizer? Primeiramente, se deve buscar as razões para absorver, ou seja, as razões de aplicação do artigo 386, regra geral. Se essas razões forem suplantadas, eu migro para o exame das hipóteses de prescrição da pretensão punitiva, de extinção da punibilidade. Se também eu supero as regras da extinção da punibilidade, eu migro para as questões da condenação. E, ainda assim, eu devo fazer um escrutínio. Se as provas para a condenação, as provas necessárias, estão presentes, e se, além de presentes, se essas provas são suficientes, né? Então, é como se fosse um binômio. Suficiência e necessidade. Primeiro a necessidade, e depois a suficiência. É essa dogmática que colima se evitar o arbítrio. Então, não se é valioso para o Estado se punir a todo custo, né? Para lembrar o Afrânio Silva Jardim, nós não devemos, então, punir a qualquer preço alguém sem que haja respeito aos trilhos legais. Essa é a ideia que a gente queria passar. Quem chegou até aqui, meu, muito obrigado. Não esquece de deixar o like, curtir nossos vídeos. Tem um curso de Direito Processual Penal aí completo. 41 vídeos descrevendo nosso curso de Direito Processual Penal em conformidade com a Teoria do Direito. que vocês podem assistir. O melhor de tudo é que é completamente livre o acesso e sempre será. Eu agradeço. Um abraço. Até a próxima.